Para cancelar boletos que foram impressos indevidamente, você deve estar no módulo recebimentos. Clique no menu emissões, boletas, cancelamento. Faça o filtro desejado apenas do boleto que deseja excluir do sistema. Lembre-se que após este procedimento, o boleto será cancelado do sistema e não será possível realizar a baixa automática deste boleto através do arquivo retorno do banco. Este procedimento pode ser realizado apenas quando os boletos ainda não tiverem sido entregues aos alunos. Após realizar o filtro desejado, clique em selecionar. Selecione os boletos que deseja efetuar o cancelamento. Clique em cancelar boletas. O sistema pergunta se deseja realmente efetuar o cancelamento. Clique em sim.